Olá, nós estamos trazendo notícia muito boa para quem tem um pet e pretende castrá-la, porque cães, fêmeas, é o público-alvo do castramóvel itinerante. Durante toda esta semana, o castramóvel vai permanecer no Céu das Artes, localizado na Zuma Norte da capital mapaense. A gente vai acompanhar mais detalhes com Flávia Lima, ela que é coordenadora de saúde animal. O castramóvel está no Céu das Artes, está no Infraero 2. Nosso público-alvo desta semana são as caninas fêmeas. E qual o critério para poder chegar até vocês? É necessário que você leve comprovante de endereço de Macapá, RG e CPF já impresso, o censo animal já impresso também. Leve o animal, no caso das caninas, você tem que levar em jejum de 8 horas de água e sólido. Levar roupinha pós-cirúrgica por ordem de chegada, são 15 senhas. Agora diz para mim da importância de castrar esses animais. Olha, a importância da castração é a proliferação, as crias indesejadas, evita o abandono, o câncer de mama, o câncer de útero. Isso traz longevidade, traz qualidade de vida para os animais. Para vocês levarem o castramóvel a um determinado bairro, é feito um levantamento da necessidade dessa população? Sim, a gente faz um levantamento onde nós temos o maior número de animais que precisam ser castrados para trazer comodidade para as famílias, para não ter que ficar se deslocando. E também a população pode solicitar na nossa secretaria, na SMVS, oficializando o pedido. Você citou há pouco a questão de ter a inscrição no censo animal. Como é que se faz essa inscrição? E é necessário de fato? Sim, o censo animal é feito pela página da prefeitura, que nós publicamos toda semana. E ele é necessário por quê? Para a gente ter uma noção de onde foram castrados os animais, qual bairro nós castramos mais, quantos animais nós temos castrados, quantos ainda faltam castrar, para a gente ter esse quantitativo. Agora faz um convite especial para o público de casa, especialmente da Zona Norte. Pessoal, vamos castrar suas caninas, sua bichinha de estimação, sua cadelinha de estimação é muito importante. Quem ama castra, quem ama, cuida. Então, o Castramóvel está disponível para a população de Macapá, no Céu das Artes. Leve para castrar. Castrar é um ato de amor e responsabilidade. Com base em todas essas informações e, claro, no convite da Flávia, basta que o telespectador se desloque até o Céu das Artes, localizado na Zona Norte da capital amapaense, e faça, então, a castração da sua cachorrinha. Com toda certeza, o trabalho todo é inteiramente gratuito. Nós ficamos por aqui. Volta com você no estúdio.